Bom dia, gente! Vocês viram o vídeo anterior que eu tenho de uma jarra de cristal cheia de pérolas? Então, realmente, aquelas pérolas não é barata. Ali eu tenho 1.129 pérolas. Então, eu tive uma ideia, também nesse vasinho meu aqui com peperônia na água, eu vou colocar essas pérolas aqui coladas, essas aqui colam, eu vou fazer aqui colar nesse vidro transparente pra você ver como vai ficar uma gracinha, gente. Vou tirar essas peperônias da água aqui, vou começar a colar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? O vidro aqui tá sequinho, tá, gente? Limpinho, sem poeira, sem nada, pra poder a cola aderir legal. Então, você vai pegando a tirinha e vai colocando em volta, tá vendo aqui? Em volta, olha, tá coladinho, ó. Tá vendo? Então, agora, você vai pegando um maizinhas avulsas e vai colando assim. Eu boto deitadinha pra você ter mais coisa pra colar. Aí você vai enchendo ela toda de pérolasinha, tá vendo? Como é que fica uma graça, gente? Olha. Tá vendo, gente? Agora eu vou colocar água nessas peperônias. Aí você pode encher ela em volta do vasinho todo, tá vendo? Que graça que fica. Então, gente, olha que linda que ficou. Eu não coloquei muita pérola aqui em cima por causa das plantinhas, tá vendo? Que aqui a florinha, as folhinhas vêm pra cá, então esconde um pouco. Então, você não precisa passar toda, tá vendo? Aí fica cheio de pérolas. Que linda, né, gente? Que graça que ficou. Então, já era um arranjo simples, já mudou todo o estilo do arranjo, tá vendo, gente? Pra vocês terem uma ideia de como que a gente pode ir modificando os arranjozinhos. E essas pérolazinhas, gente, essas cartelas, não é muito caro. Eu não gastei uma cartela inteira. E não é muito caro essas cartelazinhas de pérolazinha, tá bom, gente? Então, lembrando que essa peperol, mas ela tá pequenininha, porque ela tem pouco tempo nesse arranjozinho. Depois ela vai crescendo, tá, gente? Só pra ter uma ideia de como que ficou linda o meu arranjozinho de pérola, tá vendo? Porque a peperol é com água. É mais uma ideia que eu trouxe pra vocês aqui no canal, tá vendo, gente? Se vocês gostaram da ideia, vão lá, dão like. Se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Que lembrando que todos os dias eu coloco um videozinho de várias ideias que eu tenho aqui em casa. De receita, de plantinhas, de tudo. Eu tô na ideia, eu vou postando pra vocês. Só pra lembrar como ficar bonitinho o vasinho cheio de pérolazinha. Porque vocês sabem que no vídeo anterior tem aquela jarra grande com pérolazinha, que é pedra mesmo. Só que aquelas pelas realmente, gente, ela não sai muito barata. Ela é um pouco cara mesmo. Mas você também pode comprar essas cartelas também e decorar também com pérolazinha. Que fica tão linda quanto aquela. Não grande, mas fica bonitinha. Dá pra dar um quebra galhozinho, né, gente? Beijinhos, tá? Até a próxima dica pra vocês.